Juntos, crendo que Ele está nos abençoando, crendo que Ele está nos libertando, Rezemos, Jesus, eu confio em Vós, juntando as nossas mãos, e olhando para a imagem da padroeira de Itapecerica da Serra, porque a cidade nasceu em volta da igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, aqui a imagem apareceu, os padres jesuítas quando chegaram aqui, queriam que a igreja fosse construída em outro lugar, mas Nossa Senhora queria o alto do monte, justamente para indicar que nós temos que estar próximos de Deus, monte na Bíblia significa estar próximo de Deus, e quem está próximo de Deus, tem a certeza da sua benção, por isso peçamos a ela, Nossa Senhora dos Prazeres, que interceda por nós, que nos livre de todas as mentiras do demônio, ela que pisou na cabeça do demônio, que ela interceda, para que nós possamos ver os milagres de Jesus acontecendo em nossa vida, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Eu gostaria que você, meu querido e minha querida, neste momento, tivesse uma grande certeza, você está aqui, por causa do amor infinito de Deus, amém. Você está aqui, porque o Deus Todo-Poderoso, nesta noite gloriosa, Ele te atraiu para estar neste santuário, porque Ele te ama, e neste amor, Ele não quer mais que você seja infeliz, Ele não quer mais que você fique no fundo do poço, Ele não quer mais que você ande sem rumo, Ele não quer mais você escravo de vícios, Ele não quer mais você triste, desanimado, pessimista, mas Ele te trouxe aqui, nesta noite, para dizer, que Ele sabe das tuas necessidades, Ele sabe dos teus problemas, Ele sabe daquilo que você necessita, e hoje, nesta noite, você sairá abençoado, abençoada, você sairá liberto, você sairá proclamando as maravilhas de Deus, amém. Eu, há muito tempo atrás, eu li uma frase, em um livro muito famoso, que dizia, abálsamo, engala a arte, que cura a alma dos doentes. Vou repetir esta frase, porque esta frase, para mim, foi muito importante, mas muito importante por quê? E eu vou explicar daqui a pouco, a bálsamo em Galaad, que cura a alma dos doentes. Galaad, meu querido e minha querida, era uma cidade mencionada no Antigo Testamento, conhecida por seus perfumes e remédios. Portanto, veja, meu querido e minha querida, você não precisa mais ir para Galaad, você não precisa mais ir para cá ou para lá, porque o Deus Todo-Poderoso, deu a você, Jesus Cristo, que é Galaad vivo, amém. Deu para você, Jesus Cristo, que é o remédio, que neste momento, se você estiver acreditando, Ele está atravessando todas as paredes dos seus problemas, todas as paredes das suas tristezas, Ele está atravessando para te abençoar. Basta que nesta noite, nesta novena de Pentecostes, você peça essa graça ao Espírito Santo. Levante os seus braços neste momento, peça ao Espírito Santo, que te dê realmente a certeza que Jesus te trouxe para te abençoar. Peça, peça, diga, Espírito Santo, me dá a certeza que eu estou aqui neste grupo de oração, porque Jesus está me abençoando, sim, dá esta certeza a cada pessoa que está aqui neste santuário, dá esta certeza a cada pessoa que está nos acompanhando também, através da internet. Meu querido e minha querida, o Deus Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, Ele deseja realmente curar todas as feridas espirituais, os corações machucados, os corpos doentes. Esta é a grande promessa de Deus. Abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 55, versículos 1 e 2, e aí em Isaías 55, 1 e 2, nós lemos, Deus, todos vós que estáis sedentos, vinde a nascente das águas, vinde comer, vós que não tem desalimento, vinde comprar trigo sem dinheiro, vinho e leite sem pagar, porque despender vosso dinheiro naquilo que não alimenta, e o produto de vosso trabalho naquilo que não sacia. Se me ouvis, comereis excelentes manjares, uma suculenta comida, fará vossas delícias, olhe para mim, meu querido e minha querida. E aqui a palavra de Deus está trazendo a resposta. Se nós ouvirmos, se nós escutarmos aquilo que Deus nos diz, se nós soubermos realmente deixar a sua palavra entrar em nosso coração, e ser mais forte do que todas as palavras mentirosas do mundo, se nós ouvirmos a palavra, se nós dermos este espaço para Deus, Deus promete que nós seremos abençoados, comer manjares significa ser abençoado. Repita comigo, Deus abençoa-me. Deus abençoa-me. Por isso, hoje, nós temos que nos aproximar, e nós temos que beber doses abundantes do amor de Deus. Não pode, neste momento, existir no seu coração ainda pessimismo. Não pode existir no seu coração pensamentos de derrota. Não! Você está no lugar certo. Você está no lugar onde Deus te trouxe. Você está no lugar onde a palavra dEle, a palavra poderosa, está sendo pregada para você. E esta palavra, meu querido e minha querida, está dando para você a posse, a posse da bênção maravilhosa de Deus. Por isso, meu querido e minha querida, hoje, Deus quer curar aquele que está frio espiritualmente. Ele deseja devolver alegria àquele que está triste. Ele deseja sarar o doente. Por que continuar comendo a lavagem do mundo? A lavagem do mundo faz a pessoa, no dia seguinte, levantar de ressaca. A lavagem do mundo faz a pessoa, no dia seguinte, se arrepender daquilo que fez na noite passada e que, muitas vezes, nem está lembrando e que, com certeza, às vezes, vai estragar toda a sua vida. A lavagem do mundo faz a pessoa sujar o seu corpo. A lavagem do mundo faz a pessoa pensar que é feliz, mas, na verdade, ela é infeliz. Quando uma pessoa precisa abusar das drogas, quando uma pessoa precisa abusar da bebida, ela não tem controle, este é o sinal. Este é o sinal que a pessoa não está realmente encontrando o que ela está buscando. Mas existe saída. Deus não condena ninguém. Deus não exclui ninguém. Às vezes, as pessoas que andam por estes caminhos, tortos da vida, Às vezes, as pessoas que andam nestes caminhos, que trazem a destruição, ouvem das pessoas, eu não vou andar com você, porque você não presta. Deus, pelo contrário, anda com todo mundo e não exclui ninguém. Está sempre com a porta aberta para todos aqueles que querem começar uma vida nova. Amém? Deus está sempre pronto a abraçar aqueles que desejam realmente encontrar o sentido que precisam para a sua vida. Porém, hoje, de um modo todo especial, eu quero dizer para você, meu querido e minha querida, que o Deus Todo-Poderoso, Ele deseja curar você. Abra a sua Bíblia. Em Lucas, no capítulo 13, versículos de 10 a 13, e aqui, aqui nós vamos encontrar um Evangelho forte, aqui nós vamos encontrar um Evangelho poderoso, um Evangelho que deve despertar, realmente, a sua fé, se ainda existiam dúvidas, no seu coração. E aí, em Lucas 13, 10, 13, está escrito, estava Jesus ensinando na sinagoga, em um sábado, havia ali uma mulher, que havia 18 anos, era possessa de um espírito, que a detinha doente, andava curvada, e não podia absolutamente erguer-se. Ao vê-la, Jesus a chamou, e disse-lhe, estás livre da tua doença. Impôs-lhe as mãos, e no mesmo instante, ela se endireitou, glorificando a Deus. Meus queridos, minhas queridas, hoje também Jesus está aqui, certo ou errado? Está muito fraco, certo ou errado? Certo. Jesus está aqui, porque Ele está vivo, Ele ressuscitou, e Ele prometeu, estarei convosco, até o final dos tempos. Por isso, Ele está aqui no nosso meio, está vivo, ressuscitado. Porém, olhe para mim, no tempo, no tempo em que foi escrito, este evangelho, este testemunho, Jesus estava limitado, a um corpo, hoje Ele não está mais limitado, a um corpo. Lá no passado, Ele viu, uma pessoa, hoje Ele está vendo, cada um de nós. Amém? Hoje, Ele sabe do problema, de cada um de nós. E hoje, meu querido, tenha a certeza, ninguém que está aqui, se estiver com o coração aberto, está excluído, por pior que seja o seu problema, por mais triste que seja a história da sua vida, por maior que seja a sua luta, hoje, Jesus está te dizendo, eu estou vendo o teu problema, como eu vi, o problema da mulher, do evangelho, que nós acabamos, acabamos de ouvir. Amém? Ele, nesta noite, está realizando, eu não vou dizer, quer realizar. Hoje, nesta noite, Ele está realizando, curas espirituais, isto é, nesta noite, Ele está trazendo de volta, para Deus, quem estava afastado. Existem pessoas aqui, que estavam afastadas. Existem pessoas aqui, que há muito tempo, não vão à missa dominical. Há muito tempo, não estão lendo, a Bíblia mais. Há muito tempo, não se confessam, mas, não pense que com isso, Jesus está dizendo, eu não vou te abençoar. Não. Ele te deu a vontade, de você estar aqui. Ele te trouxe, aqui nesta noite. E Ele, entende você. Mas, Ele quer te dar, uma vontade nova, para você viver, a palavra dEle. Amém? Amém? Ele quer realizar, curas interiores, também. E Ele está, realizando. Ele está sarando, feridas emocionais. Existem, aqui, pessoas, que estão sendo curadas, do seu passado. Estão sendo curadas, do seu passado. Lá onde, aconteceram, traumas. Lá onde, foi humilhado. E o Senhor, está entrando, inclusive, em medos. Medos injustificados. Medo, que amanhã, você vai perder o emprego. Medo, que amanhã, você vai ficar doente. Medo, que os teus familiares, não vão voltar para casa. Deus, quer curar, destes medos. Dando a você, uma nova segurança. Amém? Ele tem, também, uma bênção, para a família. Ares, que estão se desfazendo. O Senhor, quer abençoar, casais, que estão, numa situação triste. Ele tem a bênção, para o trabalho. Sim, meu querido, e minha querida, nós temos que entender, que nós, não estamos, em um local, de loteria. Não pense, não pense, que a igreja, é um lugar, aonde, dois ou três, vão ser sorteados, por Deus, para serem abençoados. Não. Jesus, hoje, está querendo dizer, para nós, que todos nós, somos ganhadores. Amém? Todos nós, somos vencedores. Onde, você está precisando, de cura. Onde, você está precisando, de cura. É aí, que Jesus, está neste momento, entrando, com o seu poder. É aí, aí, aonde você, está precisando, no espírito, na alma, no corpo, na família, no trabalho. Jesus está, te abençoando. Amém? Levante os seus braços, levante os seus braços, diga ao Senhor, que você crê, que Ele está te abençoando. Diga ao Senhor, que você crê. Diga ao Senhor, que Ele está te abençoando. Diga, confesse, professe, realmente, esta certeza, que o Deus Todo-Poderoso, está te abençoando. Diga Senhor, eu creio, eu creio, diga Senhor, eu creio, que estás me abençoando, e estás tirando, do meu coração, todo o sentimento, de derrota, Senhor. eu creio, que tu és aquele, que desejas, e estás me abençoando, e abençoando, este teu povo, e todos digam, amém. E bata palmas, para Jesus. Bata palmas, para Jesus. Bata palmas, mais fortes. Aquilo que eu falei, de a pessoa, estar voltando, para a igreja, o Senhor, me mostrava, algumas pessoas, que você tem essa coragem, que você tem essa coragem. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti